A gente cerra o microfone para a gente poder, a reunião começa a ser gravada, para a gente poder então fazer o nosso papo de quarta aí bem ligeiro, porque nossa coordenadora Edith está de férias com a família, lá em Porto de Galinhas, né amiga? E aí ela está nesse encontro aqui com a gente, nesse compromisso de rôter e depois ela vai bater perna. Bom, muito bem, então nós vamos começar, mais uma vez boa noite a todos e todas, eu sou Denise Vieira, coordenadora da imagem pública na região 29, e é uma imensa satisfação receber todos vocês aqui hoje para mais esse papo de quarta, um produto aqui idealizado e criado pela nossa região 29, essa região do rôter international. Pensando pela nossa equipe para vocês, às quartas-feiras nós temos sempre um tema muito importante e também convidamos pessoas preparadíssimas para conversarmos e tirarmos dúvidas e conhecermos também um pouco mais sobre temáticas rotárias e não rotárias. Fiquem também antenados aos canais oficiais de imagem pública, também a nossa programação no YouTube, no Instagram e no Facebook, ok? E vem com a gente então para mais essa oportunidade de entretenimento e aprendizado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Sejam bem-vindos nesse momento, eu gostaria que a Edith fizesse a sua saudação inicial à nossa audiência. Boa noite a todos, boa noite querida Denise, boa noite a todos os meus amigos que eu vejo aqui presente e com certeza futuros amigos que eu só conheço pela telinha, mas que o Routre nos proporciona essa graça, essa coisa tão boa que é fazer amigos, que são nossas amizades e algumas realmente muito sinceras. Então, boa noite a todos, agradeço a oportunidade, viu Denise, do convite aqui, apesar do tema da fala de hoje ser um tema meio, às vezes, dolorido para algumas regiões, para alguns governadores aí, alguns companheiros, né? Mas é bom a gente estar sempre aí levando informações, aprendendo uns com os outros, sabendo das nossas realidades nesse Brasil tão grande, né? Muito obrigada. Obrigada, Edith, companheiro Cláudio Canuto, Cláudio Canuto está super prestigiado, estou vendo aí governadores do ano, governadores pares aí do ano votário 22-23, como também terá que te ambos, enfim, governador, é com você. Boa noite, boa noite a todos, gostaria de saudar você, Denise, em especial, parabéns por esse projeto, papo de quarta, né? E também os governadores diamantes, o Anderson está por aí, gostaria de saudar todos, em nome do Anderson, distrito 4751, todos os companheiros, rotarianas, rotarianos, as novas gerações e principalmente, todos os associados, os queridos companheiros do distrito 4391, que está aí acompanhando esse momento importante para que a gente possa discutir, como a companheira Edith Campos falou, né? Não é uma situação triste, mas que a gente tem que enfrentar e resolver da melhor maneira possível. Obrigada, governador. Nós vamos, então, começar fazendo a primeira pergunta à nossa coordenadora Edith, né? Edith, a gente vê, né, tem visto, tem monitorado esses incidentes causados pelas chuvas, cheias de rios, deslizamentos, e nesse momento, como que tem sido, né? Nesse momento, como tem sido a mobilização nossa, enquanto votarianos, enquanto pessoas em ação, em prol de tantos impactados, né? E, com tudo isso, a gente também, aí a gente teve também situações adversas como essa, no meio da pandemia, estamos tendo essas situações já nessa, digamos, nesse momento quase que pós-pandêmico, e aí, quando a gente pensa que está no momento pós-pandêmico, vem uma nova onda, enfim, né? Como que a Fundação Rotary, a nossa organização, o Rotary, que, na verdade, é um só, né? A gente fala de Fundação Rotary, mas nós somos únicos. Como que a gente tem atuado nessas causas adversas, Edith? É, igual você disse, é igual, Rotary e Fundação Rotary, né? Fazem parte do mesmo corpo, mas nós temos duas formas de agir, né? Duas... Dois caminhos, né? Temos um caminho apenas com o Rotary, né? O Rotary, em cada clube, em cada comunidade, ele acompanha as dificuldades, acompanha o que surge, as necessidades das comunidades, né? E não é diferente em relação... Tanto a pandemia, nós estamos sempre atentos, como também a questão de desastres, né? Então, normalmente, essas ações, elas partem dos clubes, né? Partindo dos clubes e mobilizando também a comunidade, as pessoas, mesmo não-rotarianas, empresas fazendo parcerias, mas todos buscando sanar um problema que surge, uma necessidade que surge. Porque a nossa missão do Rotariano, né? É esse comprometimento com o outro, é esse comprometimento com as necessidades da sua comunidade. Então, na época da Covid, nós todos, que surgiu a pandemia, nós todos nos mobilizamos, eu tenho certeza que os clubes de todos vocês, de todos nós, né? Tanto os clubes, quanto os próprios rotarianos, rotaractianos, interactianos, nós tivemos a família rotária toda, as casas da amizade, todo mundo se uniu e todo mundo se mobilizou e tentou fazer alguma coisa, né? Então, seja localmente, individualmente, em ações de clube ou globalmente, globalmente não, mas em termos de distrito, né? Foi feito uma grande ação e é como a gente sempre faz. O Rotary não perde, nós, rotarianos, a gente não perde o filho do trabalho com os outros. A gente está sempre linkado, sempre atento, né? Tudo que surge, nós estamos aí rapidinho, a gente agindo. E vai continuar sendo assim, gente, sempre se adaptando às necessidades e achando caminhos e soluções. Obrigada, Edith. Canuto, a gente viu aí, né, em janeiro, fevereiro, se eu não me engano, a tragédia que foi lá no sul da Bahia, né? E a gente viu toda a mobilização capitaneada, coordenada aí pelo, então, governador J. Alves, né? E a gente viu também como a Fundação Rotária respondeu absurdamente rápido às necessidades aqui, nossa, dos brasileiros. E aí, pouco tempo depois, você assume, né, praticamente a governadoria e vem essa catástrofe em Alagoas. Como que, de fato, né, como que na prática nós podemos agir em situações como essa? Eu gostaria que você contasse a experiência aí pra gente. Bom, realmente, Denise, como você falou, nós tivemos ali, na verdade, no mês de dezembro, no final de dezembro, início de janeiro, nós tivemos fortes chuvas no sul da Bahia, ali na região de Ilhéus, principalmente Itabuna. E naquele momento específico, o governador J. Alves, ele criou um comitê de crise, inclusive você participou desse comitê, pra que esse comitê pudesse organizar as estratégias e fazer todo um planejamento pra ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes. E aí, eu tomei posse no dia 2, né, no dia 2 de julho, e no dia 3 eu já estava na cidade de União dos Palmares, em missão humanitária, pra que a gente pudesse avaliar os estragos daquela cidade. Fui convidado pelo presidente do Rotary Club de União dos Palmares, o companheiro Lésivaldo e o atual Edivaldo. E aí, a gente já iniciou a gestão com essa situação. Então, a decisão tomada com relação a isso foi manter o que já vinha dando certo e um modelo que foi um sucesso, que foi a criação do comitê de crise. Então, nós temos um coordenador geral, que no caso é o Paulo Pereira, de Itabuna, já que ele vinha com essa experiência do primeiro comitê com os problemas no sul da Bahia. E aí, na verdade, a importância desse comitê numa gestão de crise, ela é incrível. Por quê? Porque as decisões, elas precisam ser tomadas de forma muito rápida. E aí, nesse comitê, nós temos o companheiro presidente da Comissão de Saúde, é importante, nós temos uma Comissão de Saúde dentro do distrito, é importante ter o presidente da Comissão de Imagem Pública, o tesoureiro distrital, o coordenador, no caso é o Paulo Pereira, e também a presidente da Comissão de Fundação Rotária e Subcomissão de Subsídio Distrital. Então, é importante que todos esses associados, esses gestores estejam integrados para que se possa tomar decisões rápidas, porque a gente precisa avaliar, no caso, avaliado em loco as necessidades da população, foi conversado com o prefeito, então o prefeito já orientou, olha, não precisa cesta básica, não precisa lençol, não precisa roupa, o que é que precisa, então foi avaliado pela comissão que o que eles estavam precisando no momento eram filtros de água e camas, e aí em cima dessa demanda específica da população, e principalmente a gente tendo uma meta específica, com base nas cidades atingidas, foram mais de 50, mas privilegiando as cidades com clubes de rótere, a gente pôde identificar a real necessidade daquela população. Maravilha, Canuto, e eu queria perguntar para a Edith, Edith também que vem de uma região onde a região, Edith mora em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, onde que, se eu não me engano, é um dos estados com maior incidência, em cheias, em enchentes, enfim, a gente teve casos recentes aí, e queria perguntar, Edith, se a sua experiência enquanto rotariana de Minas, desse distrito, colaborou de certa forma para que você pudesse dar o suporte necessário aos governadores que compreendem a sua região? Eu vou falar um pouquinho primeiro, assim, do comprometimento da Fundação Rotária, a preocupação que a Fundação Rotária tem com... catástrofes e necessidades que surgem, assim, repentinamente, e às vezes fora de controle, que afeta grande parte da comunidade, que precisa de ter uma resposta muito rápida. Então, por exemplo, na época que começou a pandemia, a Fundação Rotária agiu rapidamente, e aqui no Brasil foram aprovados muitos subsídios de auxílio a desastres em relação à Covid, de 25 mil dólares, cada um desses projetos. E aí veio a questão das enchentes, que começaram as cheias, que vieram desde dezembro, que começaram na região primeira da Bahia, e em seguida atingiu Minas Gerais, e Minas por ser um estado, além do tamanho do estado, que outros também a gente tem tão grande assim, mas a gente tem uma geografia que propicia muito a questão das enchentes. Nós temos muitas montanhas e temos muitos rios, então, o que facilita muito a questão das enchentes. Então, a gente desenvolveu, acaba que por necessidade, a gente primeiro teve aquela querendo ajudar a primeira Bahia, inclusive participei de reuniões lá do Comitê de Crise, igual o governador Canuto falou, e rapidamente nós precisamos também. O nosso estado não tem um só distrito, tem mais distritos e todos eles foram afetados, praticamente todos eles. O 4760, que é o meu, o 4560, o 4521, então foram distritos de Minas que foram altamente afetados. e nós precisamos de reagir rápido. E eu tenho a sorte de ter no meu distrito o presidente da Cádico Distrital Nosso, ele é altamente capaz, mas tem muito conhecimento, muito amor pelo que ele faz, que é o governador Júlio César, e ele conseguiu rapidamente nos ajudar a elaborar uma solicitação, fizemos um plano de solicitação de projetos, que foi inclusive replicado para outros distritos, e nós tivemos o nosso pedido aprovado, de subsídio, em 23 horas. Em 23 horas, a Fundação Rotária já tinha disponibilizado os 25 mil dólares para o nosso distrito. E rapidamente isso foi, nós ajudamos em outros, orientando outros distritos, outros governadores, que também conseguiram da mesma forma, seguindo os mesmos passos, porque tem hora que é desnecessário você reinventar a roda. É mais fácil você pegar uma coisa que já funcionou em outro lugar e replicar aquilo, e foi o que nós fizemos. E, com isso, nós tivemos o último subsídio que nós tivemos aprovado, foi o do 4500, agora mais recente, que completou 12 subsídios de auxílio a desastre em função das enchentes, das cheias. Foram muitas comunidades, muitas pessoas que foram beneficiadas com isso. Então, nós já desenvolvemos um caminho das pedras, como diz assim. Isso facilita muito o nosso trabalho. Então, é a Fundação Rotária, atendendo o que a gente precisa aí. Eu falo muito que, na hora que a gente está solicitando contribuições, doações, não é para a Fundação Rotária. Realmente, são para projetos, tanto emergenciais, quanto esses, quanto os globais, que realmente são aqueles que fazem diferença de forma mais permanente, porque esse emergencial, você acaba ajudando uma necessidade momentânea. E os projetos globais, nós vamos fazer uma mudança na vida das pessoas por um tempo mais prolongado, às vezes, para o resto da vida. São vidas que você modifica através da educação, através da saúde, do meio ambiente, porque se a gente usasse, criasse projetos voltados para o meio ambiente, talvez a gente estivesse agindo preventivamente para evitar catástrofes como essas. Não precisasse tanto do emergencial. O recurso que a gente utiliza nesse emergencial talvez fizesse muito mais, desse um resultado muito maior se ele fosse feito de forma preventiva. Então, eu gosto muito de estimular, de motivar, de sugerir aos governadores, aos clubes, aos governadores que incentivem. Por quê? Os projetos e as doações realmente acontecem dentro dos clubes. Tudo sai do clube. Então, eu gosto muito de incentivar os presidentes de clube, os presidentes das comissões distritais, de fundação rotária, para trabalhar muito nesse sentido de motivar para a gente fazer mais projetos quase que de prevenção e não de cura. Verdade. A coisa assim mais a longo prazo. Gente, é tão gratificante quando você sabe que você modificou vidas. Vocês já pensaram quantas pessoas que tiveram a vida modificada pelas nossas ações, por nós que somos rotarianos, o que a gente mudou já na vida de tantas pessoas. Então, é isso aí. Com certeza, Edith. Eu queria perguntar para o Canuto justamente isso. Voltar um pouquinho nessa questão. Ele disse que assumiu num dia, no outro dia já estava aí com essa situação de emergência de Alagoas. A gente que também participou um pouco do comitê de crise instituído no ano rotário passado, a gente sabe que a grande dificuldade é identificar a real necessidade, porque não adianta todo mundo ficar evitando esforços por um tipo de produto, por um tipo de arrecadação. Então, identificar a real necessidade da população atingida é muito difícil, e por isso vocês precisaram, precisam dos parceiros para que a ação seja mais assertiva, que o resultado tenha realmente impacto. Como que foi chegar a identificação dos filtros e de outros itens básicos, governador? Na verdade, a gente foi até a cidade atingida, a mais atingida, um dos palmares, e lá a gente teve uma conversa com o chefe do exército municipal, que nos municiou de algumas informações com relação ao que estava sempre providenciado pela defesa civil do estado de Alagoas e pelo próprio município, e a partir daí, nessa comissão, eu fui acompanhado pelo médico Denis Moura, que avaliou as questões sanitárias e de saúde, fui acompanhado também pelo presidente do Rotary Club de União dos Palmares, que é o clube que vai dar e vai fazer toda a logística, o presidente já entrou em contato, a gente oficiou a secretaria municipal para que ela pudesse passar exatamente o que estava sendo feito e a partir daí, a gente fazia um cadastro das pessoas realmente que estavam precisando e de quê. E diante dessa situação, diante desse estudo, chegou-se à conclusão que as pessoas precisariam de água potável, porque a situação era muito difícil, móveis nas ruas, ratos, e aí a gente precisava manter uma água potável para evitar doenças no futuro, principalmente com relação às crianças, e a gente percebeu que as casas inundadas pelas chuvas tinham muito morfo, parede morfada e não adiantava doar colchões, porque os colchões ficariam no chão e aí também não adiantaria, e foi aí que o comitê decidiu que o ideal seria comprar camas, camas box, e aí a campanha SOS Alagoas foi um sucesso, sucesso nacional, inclusive eu gostaria de agradecer todos os governadores que ajudaram, o governador Anderson ligou para mim, muito feliz, disse, Cláudio, conseguiu uma doação aqui com o Rotariano no Rio de Janeiro de 10 mil reais, quer dizer, incrível isso, incrível, e aí a gente conseguiu hoje, no dia de hoje a gente já tem comprado quase 300 filtros e 120 camas box e já estamos iniciando a estratégia para distribuição para essas pessoas, e contra a partida já está sendo analisado pela Fundação Rotario o nosso pedido de auxílio desastre para que a gente possa ter acesso a esses 25 mil dólares, de qualquer forma é importante que a gente possa frisar o que a nossa coordenadora Edith falou, eu acho que nesse momento de crise é importante o subsídio desastre, mas a gente precisa trabalhar de forma preventiva junto aos clubes, combatendo, por exemplo, nesse caso específico, o assoreamento dos rios, fazendo com que esses rios tenham matas ciliares para que possa evitar então eu estive no Rotary Clube de Neópolis em visita oficial e eles já estão preparando como o peredito um subsídio global justamente chamado de Rio São Francisco Verde para que possa fazer esse trabalho e aí de forma preventiva como você falou e que os clubes possam na medida do possível minimizar esses estragos e esses desastres que todo ano acontecem em nosso país. Obrigada, governador. Esse ponto é muito importante porque a gente não só trabalha para minimizar os impactos da população atingida como também pelas áreas de enfoque pela Fundação Rotária a gente antecipa e está aí completamente alinhado aos desafios globais. Nesse minutinho a gente vai mostrar um vídeo porque é um vídeo muito importante que fala do nosso Instituto Rotary no Brasil que vai acontecer em São Paulo entre 8 e 11 de setembro e vai ser uma oportunidade ímpar é o coração do Brasil batendo mais forte em São Paulo e também será uma oportunidade ímpar para que a gente possa aprender mais e nos capacitarmos em relação à Fundação Rotária desenvolvimento do Rotary e assuntos alusivos à nossa organização. Gostaria então de pedir a técnica que soltasse o vídeo promocional para quem não viu ainda que conheça e para quem já viu para que a gente possa nos embalar ao som desse momento e desse vídeo tão convidativo. Música 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 E aí, vambora? Vamos ao Instituto todo mundo para a inscrição feita o Instituto todos vocês sabem é aberto houve um período em que não era tão aberto mas hoje ele é completamente aberto a toda a família Rotária e aí a gente já caminha assim para o final para o término desse papo de quarta e eu gostaria de devolver a palavra à nossa coordenadora da Fundação Rotária para que ela possa falar um pouquinho mais para a gente é claro que a gente não quer que isso aconteça é claro que a gente quer que isso fique muito distante de todo o Brasil de todo o mundo mas em casos de emergência você dite o que a pessoa deve fazer o que cada um de nós deve estar preparado para fazer para buscar o subsídio de desastre de auxílio a desastres o subsídio emergencial qual a dica que você dá para que a gente tenha uma mesma linguagem para que a gente esteja na mesma página quando porventura isso acontecer nas nossas regiões mais uma vez a gente fala que não quer que isso aconteça mas a gente tem que estar preparado o subsídio auxílio desastre ele ele é rapidamente atendido desde que ele seja bem formatado né então se o distrito ainda não tem uma expertise né ainda nunca nunca fez não tem um comitê de crise igual o governador Cláudio explicou em relação ao distrito dele mas se ele não tem é buscar informação com a com a coordenação da fundação rotária com a CADRE né e com outros distritos que já fizeram com sucesso né então eu disponibilizo aí o contato do meu distrito mesmo não só eu como coordenadora mas também com o nosso presidente da CADRE que igual eu disse ele conseguiu uma uma expertise no assunto então ele ele é como se ele já tivesse eu falo que igual quando um jogo quando você aprende a mexer com as com um jogo de dano um jogo de xadrez que você aprende a mexer com as pedras de forma rápida e certa de forma certa então busca informação auxílio de quem já fez né e que teve sucesso também porque a fundação ela não não coloca em grave ela tem só o o o ritmo que tem que ser seguido né é claro para a coisa não não perder o foco igual você disse nós temos as nossas áreas de foco o que que é que pode ser aprovado ou não porque se você for ouvir só a comunidade é o nosso distrito por exemplo a gente viu porque a gente fez um comitê de crise né bem rápido também mas quando a gente foi analisar as solicitações das comunidades tinha pedido até de carne né então tem certas coisas que não vão passar o governador Cláudio Canuto ali explicou bem as camas e o filtro são duas coisas importantes né você tem que priorizar talvez material de higiene né material de limpeza porque a o próprio barro o próprio os desmoronamentos desmoronamentos ele provoca um um ambiente propício para desenvolver mais as doenças né então a gente tem que estar atento aquela fome que a pessoa que perdeu fogão não resolve você pegar e querer levar a cesta básica se a pessoa não tem nem onde cozinhar então são essas coisas que tem que ser analisada né como que você atua de forma emergencial mas de forma uma forma correta de socorrer aqui naquele momento então naquele momento é melhor o que é uma uma quentinha para matar aquela fome que surge ali no imediato é a água sanitária é o cloro é a água mineral aonde comunidade que perdeu tudo então é isso aí procura informação aciona aciona a coordenação de fundação rotária aciona a a cadre e outros distritos que já fizeram com sucesso também já conseguiram tá é isso aí que eu acho que agiliza não vou tentar inventar só para ser diferente vamos aproveitar o que deu certo e repetir bom obrigada Edith governador canuto a gente sabe que muitas vidas recomeçam muitas famílias têm que recomeçar literalmente do zero né esse tema que a gente traz aqui não é um tema ameno vidas acabam sendo perdidas outras como a gente falou necessitando de um recomeço mas é muito necessário enfrentar a situação e esse o lema né que Jennifer Jones traz pra gente imaginar o rótere imagine rótere é muito propício né oportunidades não faltam pra gente imaginar um rótere não é mesmo governador Cláudio eu acho que né eu particularmente tô imaginando tô imaginando o rótere a cada segundo dessa gestão e na verdade essa imaginação ela acontece pra que a gente possa desejar algo de bom para o rótere e através desse desejo a gente realizar ações que foram muito importantes aqui no nosso distrito né porque a gente cada um fazendo a sua parte o estado o rótere as associações todo mundo agindo de forma rápida eu acredito que a gente minimiza esses problemas então eu queria aproveitar Denise pra agradecer ao comitê de crise eu tô vendo aqui Maria Auxiliadora a gente tá na expectativa né Dora ela é presidente da comissão da fundação rotária na liberação estamos na expectativa da liberação do desastre do auxílio temos aqui também o Kels da imagem pública agindo muito rápido com relação a produção dos banners dos posts na internet pra que a gente possa divulgar a campanha inclusive ele já colocou no chat ainda dá tempo quem quiser contribuir tá aí no pix do distrito deixei também o meu contato né pra falar sobre a questão do comitê de crise e agradecer todos os rotarianos e todas as pessoas que ajudaram o nosso estado o nosso distrito o nosso distrito é muito grande Alagoas, Sergipe, Bahia mas eu tô muito feliz tô muito feliz com o resultado confesso companheira Denise que na visita em Loco eu fiquei chocado com o que eu encontrei mas isso deu força a todo mundo a toda equipe pra que a gente pudesse trabalhar trabalhar rápido pra dar a nossa contribuição então eu queria deixar um recado aqui pra os rotarianos dizer que a gente recebe mais da Fundação Rotária do que doa então né isso é um motivo de alegria e que a gente possa ter em mente que isso é um ciclo que o rotariano precisa focar os seus esforços nas doações à Fundação Rotária porque tudo isso retorna pra nossa comunidade de forma sustentável e de forma que possa minimizar os problemas em geral aqui em nosso país muito obrigada Canuto a gente iria justamente perguntar isso a doação continua a arrecadação continua as pessoas podem contribuir a gente pode buscar parceria também no corporativo no mundo corporativo com o meio das empresas outras instituições também finalizando então passando as considerações finais da nossa companheira Edith Edith fala aqui pra nós o que que faz uma pessoa que quarta-feira 2040 passando as férias em Porto de Galinhas com a família está aqui falando da nossa Fundação Rotária é muito amor pela Fundação Rotária não é não Edith eu ia falar isso tudo que a gente gosta a gente acha tempo e hora faz com carinho com amor então você tem hora que tem que tampar o ouvido da reclamação do marido reclamação da família minha neta está ali minha netinha está ali fora já batendo na porta meus filhos esperando todo mundo está preso esperando eu terminar mas eu avisei para todo mundo Rotary para mim compromisso é compromisso e eu acho que muitas pessoas são beneficiadas pelo que a gente faz então tem que fazer com muito amor mesmo é isso aí eu não podia deixar também de atender um pedido seu amiga é amiga é isso aí obrigada Edith considerações finais então do nosso governador Cláudio Canuto como a gente já falou colocou o pé na governadoria no dia seguinte já tinha essa dimensão toda para cuidar que cuidou com maestria e ao lado de uma equipe maravilhosa estou vendo pessoas aqui me permitam citar Maria Ceadora enfim nosso governador Luiz Augusto que estava aqui agora há pouco enfim não vou citar mais nomes que eu não quero cometer injustiça mas acompanho o trabalho de vocês de perto e vocês realmente são fantásticos são incríveis e mais se beneficia quem mais doa é mais ou menos assim por gentileza governador Canuto as suas considerações finais durante o nosso bate-papo nós conseguimos mais 30 filtros eu acabei de receber essa mensagem e com relação às considerações finais o que eu gostaria de dizer é que nós estamos aqui porque eu acredito que o Rotary é um propósito de vida então eu tenho a advocacia como meu propósito de vida e o Rotary também é um propósito de vida e por isso que a gente fica feliz em participar agradeço demais e dia 30 agora eu gostaria de informar a todos nós vamos ter a primeira oficina de projetos na cidade de Maceió espero que não esteja chovendo e aproveito também para convidar a todos para que vocês possam conhecer o Nordeste possam conhecer a Lagoas e convidar você já conversei com o Kelps para que você possa participar de um seminário de imagem pública aqui e eu espero que o dia esteja ensolarado e o mar de Pajussara Azul para lhe receber certo nesse estado tão querido e amado que é o estado de Alagoas muito obrigado a todos pela oportunidade muito obrigada governador que está aí também em visita oficial então vamos finalizar esse papo de quarta de hoje nós vamos terminando recebam nosso abraço a nossa gratidão por ter estado conosco nessa oportunidade de imaginarmos o Rotary e entrarmos em ação esse é o grande propósito Jennifer Jones diz que a gente não imagina o passado mas a gente imagina o futuro e nós como Rotarianos imaginamos um futuro melhor para a humanidade nesse dia do amigo eu gostaria também que vocês pudessem saudar uns aos outros eu vou pedir a técnica que abra os microfones para que a gente possa fazer uma saudação coletiva emanando energia emanando inspiração e tudo de bom que a gente pode passar mesmo que virtualmente também quero convidar vocês para acompanhar os nossos canais de imagem pública mais uma vez e quero de forma muito especial agradecer aqui nesse momento ao Rogério a Érica a Mariana ao Vinicius ao Carlos Daniel a Carol o Jovaí enfim esse time que está aqui com a gente a Raimundo que estou vendo aqui agora Raimundo nosso parceiro do comitê do DEI diversidade equidade e inclusão enfim gente sem muitas delongas que a neta da Edith está chamando ela e a gente está cheio de compromisso mais uma vez muito obrigada pela participação de todos e vinheta de encerramento é com a técnica um beijo no coração de todos vocês e vinheta Amém.